bora aqui testar a nova gopro hero 9 black vou dar um teste aqui urbano para ver como é que ela se comporta ver como é que fica a estabilidade dela em movimento nas ruas vocês podem ver a rua as ruas muito esburacada dá pra gente dar uma testada boa aqui de como ela se comporta beleza vamos pegar uma estrada de barro também pra gente ver né e logo logo se der certo essa semana a gente ainda vai testar a ficha de motocross em galera fica ligadinho aí e para não perder esse vídeo top top das galáxias estou testando aqui em modo de vídeo 4k e depois eu vou testar o time lápis dela o que é que é a função que a gopro tem de acelerar a velocidade do vídeo sem passar por aplicativo a gente faz essa esse tipo de vídeo direto na câmera sem precisar de passar pelo computador o aplicativo de celular e aí o que é que vocês estão achando aí da do áudio o que é que vocês estão achando do da imagem ela tá tremendo muito embora embora galera de viagem não sei se o ângulo vai tá muito bom porque como é a primeira vez que eu tô testando ela e ela tá na frente do meu capacete eu não sei se ela tá muito baixa se tá muito em pé eu tentei deixar de um modo aqui que aparentemente a imagem fique boa né eu só vou saber depois que eu assisti o vídeo e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.